O Adriano Soares Rodrigo, eu estou ficando muito ofegante nos meus treinos E aí ele não colocou uma pergunta, ele colocou só uma afirmação Mas deixa eu tentar extrair a sua pergunta dessa afirmação, Adriano Provavelmente você esteja fora da sua zona de conforto Quando você faz um treino ou uma corrida, propriamente dito Você vai fazer uma prova de 5km, 10km E você está muito ofegante, está hiperventilando Está nesse processo, possivelmente você está errando a dose de intensidade Você tem que trabalhar dentro de uma frequência cardíaca média Que você não esteja muito próximo do seu limiar anaeróbico O que é isso? Se a sua frequência cardíaca sobe demais, seu esforço dá demais pra você Você pode fazer isso pensando numa planilha, digamos assim De frequência cardíaca máxima, em alguma fórmula Eu gosto de usar de carvone, que trabalha com frequência cardíaca de reserva Mas tem várias formas que você pode usar pra ter um parâmetro Qual frequência cardíaca de trabalho usar E outro parâmetro é a sua percepção de esforço Então se a sua percepção de esforço está muito alta E você está muito cansado É quase que muito provável que você vai quebrar nesse treino Ou nessa prova Se você estiver ali muito próximo do seu limiar de lactato O lactato é um metabólito Que a gente libera na corrente sanguínea Conforme a intensidade do exercício vai aumentando Então se você chega num ponto Que você passa, por exemplo, tá? Vou dar um número aqui De 6 milimols 6 milimols é uma unidade de medida do lactato Se você atinge esse nível Algumas pessoas um pouco mais Outras um pouco menos Então, uma média aí Se você chega lá no pico de lactato O que acontece? O seu corpo entra em fadiga Então se você chega nessa zona aí do lactato Você quebra Você não consegue tolerar por muitos minutos mais Mesmo que você pare pra tomar uma água Pra respirar Porque depois que você chegou nesse nível de lactato O lactato demora horas Pra voltar ao estado normal Então não é interessante Você ficar muito tempo nessa zona Exaustiva de treino Se não você vai quebrar É normal Pessoas Maratonistas profissionais Às vezes quebram numa prova E às vezes é necessário Porque ele tá forçando, 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 forçando Tentando tolerar o lactato dele E isso é treinável, né? Os caras Todo atleta, tanto amador quanto de elite Pode treinar isso Como é que a gente faz isso? Tentando tolerar essa fadiga cada vez mais Aumentando gradualmente A velocidade O estímulo que você faz Então isso é treinável E chega uma hora que, cara Você quebra, não dá mais Então, por isso que é importante monitorar Ou o base que você tá durante a prova Ou a frequência cardíaca Ou a sua percepção de esforço Ou tudo isso junto e misturado Então assim Monitora o seu treino Se você tá, como o Adriano Soares colocou aqui Eu tô muito ofegante nos meus treinos Mas Adriano, provavelmente você esteja numa zona Que não é confortável pra você Dá uma reduzidinha Vai mais na boa Vai mais confortável Claro, vai depender do seu objetivo Se você me falar que você tá ofegante Num treino de tiro Eu falo, cara, então tá certíssimo Você tem que terminar cada tiro muito ofegante Você tá trabalhando velocidade E aí você vai estar trabalhando na zona de lactato sim É porrada Agora, se você tá pensando em uma prova de 10 quilômetros Uma meia maratona Uma maratona Aí você não pode estar muito ofegante Nos primeiros quilômetros Senão você vai quebrar Tá bom?